Moçambique, Brasil, cultura, principais diferenças. Bom, falar desse termo aí, principais diferenças culturais entre Brasil e Moçambique, é um termo muito complexo, porque na minha humilde opinião, cultura é uma coisa que tipo, dignifica ou dá uma identidade a um determinado lugar, tá vendo? Então, acredito que Brasil e Moçambique, além de falar a língua portuguesa e serem dois países irmãos, pela língua portuguesa em si, pela história antiga, pela escravatura e tudo mais. Então, cada um dos tempos para cá acabou adotando uma identidade diferente de um do outro. Então, isso acaba diferenciando muito os dois países hoje em dia. Então, a cultura em si, a cultura brasileira e a cultura moçambicana, embora que nos últimos tempos os moçambicanos tenham consumido bastante, a cultura brasileira, falo musicalmente, artisticamente, assim, a arte em si, brasileira tem sido consumida bastante aqui em Moçambique, e os moçambicanos têm se espelhado bastante com a cultura brasileira, mas sim, tem coisas diferentes do Brasil para com Moçambique. Então, no vídeo de hoje, vou trazer aqui, principais diferenças culturais de Brasil para Moçambique. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, até já estou na área com mais um vídeo para vocês, já vai deixando aquele teu like aí, subscrever no canal, acionar aquele sino das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ. Vou trazer aqui oito principais diferenças culturais entre Brasil e Moçambique. Para não perder mais tempo, bora para a principal diferença cultural. Bom, a primeira principal diferença que eu notei entre o Brasil e Moçambique culturalmente, assim, como as coisas são praticadas no Brasil e como as coisas são praticadas aqui em Moçambique, é como vocês constituem o matrimônio, como os dois, como um casal constitui o seu matrimônio. Aí no Brasil tem o processo de conhecer, morar junto e casar, ou conhecer, casar e morar junto. Enquanto aqui em Moçambique é um processo complicado e diferente. A gente primeiro tem que conhecer, apresentar o noivo à casa da noiva, daí tem um processo de lobolo que constitui basicamente como se fosse uma compra da mulher, eu acho, porque a família da noiva pede alguns tributos em si para que você leve a noiva, para que você leve a mulher para ir morar consigo. Logo vem o processo de casamento que é igual aí no Brasil, né? Que vem aquela parte, tu aceita, eu não aceito, o que que quer, que vem a festa e tudo mais. Mas sim, como vocês constituem matrimônio aí no Brasil, é totalmente diferente do como a gente constitui um matrimônio aqui em Moçambique. É uma forma que, tipo, os nossos antepassados já praticavam esse jeito de construir matrimônio. Então, geração, pós-geração, isso tem ficado, tem ficado, sim, inserido na nossa cultura. Então, isso, nos dias de hoje, é uma identidade dos moçambicanos. Acredito que seja dos africanos em si, em geral, que temos o sistema de lobolo, como se fosse uma compra da esposa. Não é uma compra, né? Mas é como se fosse um, o cônjuge vai em casa da noiva, no processo de pedir a mão, ele dá um, como se fosse um agradecimento aos pais por terem cuidado dela até ela ter uma idade mais avançada, assim, até poder construir matrimônio. Então, isso é uma diferença muito gigantesca culturalmente entre os dois países, Brasil e Moçambique. Bom, a próxima diferença notável que eu vejo bastante entre esses dois países é a demonstração de afeto. O brasileiro demonstra mais afeto do que qualquer outra nação em si. Isso é um ponto muito positivo com vocês. Vocês não esperam, tipo, a pessoa morrer para depois dizer nossa, TJ era incrível, eu amava esse cara. Vocês já falam na cara, já dão aquele abraço em público e tudo mais. Enquanto isso, é uma coisa que, tipo, ainda não é tão praticada, assim, na cultura moçambicana, que demonstra bastante afeto em público. O brasileiro demonstra bastante afeto em público em relação aos moçambicanos. Os moçambicanos não demonstram muito afeto, assim, para com o outro em si. E a próxima diferença cultural que eu prestei bastante atenção nos últimos tempos que eu tenho acompanhado, assim, a cultura brasileira mais de perto, sou muito apaixonado pela cultura brasileira, as vestes, vestes, roupas, a forma de vestir dos brasileiros, principalmente para a parte feminina. Digo, para a parte feminina moçambicana e a parte feminina brasileira. Aí é mais comum usarem roupas curtas, é mais comum esse tipo de veste. Enquanto aqui em Moçambique, embora aqui nos últimos anos tenha sido comum, tenha sido comum, mas nem sempre foi desse jeito. As vestes eram mais largas, mais grandes, isso de mostrar as pernas e tudo mais, não era uma coisa muito evidente na cultura moçambicana, embora que dos tempos para cá isso tenha mudado bastante. Também aqui tem o sistema de usar a capulana aqui no Brasil. Não tem a capulana, embora que bastante brasileiros atualmente têm comprado a capulana. Mas isso é uma identidade diferente dos dois países. As mulheres têm a mania de amar a lenço aqui em Moçambique, né? Amar a lenço na cabeça, usar a capulana. É bem diferente, usam a capulana para nenekar o bebê e tudo mais. Então, isso é uma diferença. É um bike cultural muito grande entre os dois países. Então, as vestes do Brasil para com Moçambique, embora que tenha lá sua semelhança, mas é diferente. Porque aqui a gente tem umas vestes típicas moçambicanas que no Brasil não são usadas. Por exemplo, o uso da capulana. Então, essa é uma diferença enorme entre os dois países. Bom, a quarta diferença que eu notei bastante entre o Brasil e o Moçambique é que no Brasil são mais liberais em relação a que é Moçambique. Aqui em Moçambique, embora porque é um país mais jovem ou um bocado mais reservado, notei que o Brasil é mais liberais, são mais liberais em tudo em relação aos moçambicanos. Os moçambicanos são um povo mais reservado em relação aos brasileiros. Tipo, falo em tudo assim. Vocês, tipo, por exemplo, aquilo de comunidade LGBT. Aí, vocês apoiam mais do que aqui em Moçambique. Aqui em Moçambique é mais uma coisa. Tipo, ok, aceito. Tipo, todo mundo está com... Vê bem esse tipo de coisa. Então, no Brasil é mais liberal do que aqui em Moçambique. Então, essa é uma diferença, que eu digo, é uma diferença cultural muito gigante entre esses dois países. Bom, a próxima diferença é ser mais para mulheres do que para os homens, que é direitos iguais homem-mulher. Aí, no Brasil, tem muito disso, de lutar pelos direitos iguais aqui em Moçambique. Embora aqui em Moçambique tem várias mulheres gigantescas, com nomes gigantes, que lutam pelos direitos iguais entre mulher e Moçambique. Mas, na maioria das vezes, aqui em Moçambique, a mulher, quando é engravida, normalmente larga tudo e acaba ficando em casa, cuidando dos filhos. E enquanto o marido vai trabalhar. Enquanto no Brasil, já é mais diferente. As mulheres estão mais preocupadas em fazer o seu, em fazer, em ajudar a casa. Falo, tipo, em trabalhar. Não só ser aquela mulher que cuida da casa, ser aquela mulher que cuida dos filhos em si. Então, isso é uma diferença muito enorme. Eu estava conversando no grupo aqui, eu mandei mensagem lá no grupo, eu disse o seguinte, me mandem as diferenças que vocês acham que temos de Brasil, Moçambique. E eles falaram que, aqui no Brasil, a mulher tem mais direitos em relação ao homem. Tipo, lutam pelos direitos iguais. E, atualmente, as mulheres têm tido mais direitos em relação ao homem. Aqui em Moçambique também tem, só que não tanto assim, por conta disso que eu disse. Na maioria das vezes, quando a mulher engravida ou em si, acaba ficando em casa, cuidando dos filhos e tudo mais. E, aquilo acaba entrando na consciência dela, tipo, por que eu vou sair se eu já tenho comida e tudo em casa? Ela acaba ficando em casa, cuidando dos filhos e tudo mais. E, quando já é tarde demais, ela já pensa, nossa, vou estudar, vou correr atrás do meu, vou correr atrás das minhas coisas e tudo mais. Então, na maioria das vezes, no Brasil, não funciona desse jeito assim. Embora que já funcionava, né? E, hoje em dia, as mulheres têm lutado para ter mais direitos iguais com os homens. Então, isso é bastante, é uma diferença que eu notei entre os dois países. Então, mais pontos para as mulheres brasileiras aí com isso, né? De querem lutar pelos direitos iguais. Embora que, tipo, é meio difícil a gente ter direitos iguais. Porque a gente sabe que o homem em si acaba vencendo em certas paradas. Fala de força e tudo mais. Então, é meio difícil a gente exercer mesmo as funções. Mas, lutar para ter mesmo os direitos, é interessante ver essa parte das mulheres. Mas, com tudo isso, tem muitas áreas que, tipo, o homem é mais adequado para exercer aquela função do que a mulher. Não sei, se eu falei merda ou o quê, mas me perdoem aí. Sou minha humilde opinião. Mas, ver vocês lutarem por esses direitos iguais é muito interessante. Então, força aí, mulheres. Estamos juntos. Deixa o like aí. É nóis. Bom, a próxima diferença cultural que eu notei bastante no Brasil e para Moçambique são as festas. Bom, a gente tem aquelas festas comuns, né? Que, tipo, que a gente tem. Que é de final de ano, Natal e tudo mais. Que a gente tem. A gente, vocês tem, comemoram o dia dos namorados e tudo mais. Tem aquelas iguais. Tem aquelas diferentes. Que é, tipo, o dia da independência. Que aí, comemora diferente. Aí, que a gente também comemora diferente da independência. Mas, no Brasil, tem muitas festas. Por exemplo, em Minas Gerais. Tem a festa do boi. Tem... Vocês tem a festa junina. Tem várias festas. Tem o quê? Comemoram o dia da cerveja. Comemoram o dia do quê? Então, são esse tipo de festas em si. Que, tipo, a gente não tem aqui em Moçambique. A gente não comemora esse tipo de coisa. Tipo, dia do... Festa do boi. Comemora em Minas Gerais. A gente não tem esse tipo de coisa. Então, as festas brasileiras. Vocês tem mais festas em relação a Moçambique. Embora... Em relação a Moçambique. Também, uma diferença gigantesca que tem em Brasil. Copaco, Moçambique. É os dias de férias, mano. Os feriados brasileiros. Brasileiro tem muito feriado em relação aqui em Moçambique. Então, isso é uma diferença muito gigante. Quando tem entre os dois países. Que são as festas. Brasileiros tem muitas, muitas, muitas festas. Em relação ao povo moçambicano. A penúltima ou sétima diferença cultural. Não menos ou mais importante. É a música. A musicalidade. A música brasileira para com a música moçambicana. Tipo, eu acho que a música em si. É uma coisa que dá muito a cara de um país. Quando eu penso em pagode. Eu já penso no Brasil. Quando eu já penso em funk. Qualquer um. Qualquer continente. Qualquer área. Onde estiver. Já pensa no Brasil. Então, essa diferença entre Brasil com a musicalidade. É enorme. E isso dá uma cara. A música dá a cara do país. Por exemplo, funk. Quando você pensa em funk. Você já pensa no Brasil. Porque eu acho que foi o povo brasileiro. Que introduziu o funk. Assim, na cultura brasileira. E exportou para o mundo afora. Não é isso? Então. Tem muita diferença se musicalmente. O ritmo musical. Da música brasileira. Para com a música moçambicana. É muito diferente. Não falo do trap. Porque o trap é uma coisa que já se escuta em todo mundo. Você pegar o trap brasileiro. Pegar o trap americano. Pegar o trap moçambicano. É quase a mesma coisa. O hip hop é quase a mesma coisa. Mas falo daquelas músicas nativas brasileiras. Falo do pagode. O samba. Falo da parte dos moçambicanos. Temos a marabenta. Que é tipo um estilo musical. Que só os moçambicanos têm. Falo do panza. Que é só o estilo musical. Que só os moçambicanos têm. E comparando esses estilos musicais. Do Brasil. Para com o Moçambique. São os dois estilos. São estilos totalmente diferentes. São ritmos totalmente diferentes. A forma de dançar. A forma de cantar. São totalmente diferentes. E isso acaba dando a cara. A cara de um. A cara. Acaba dando uma cara diferente. Do país. Com aquela música ali. Já penso no pagode. Já penso no Brasil. Já penso num panza. Numa marabenta. Já penso em Moçambique. Então isso é uma diferença muito gigante. Que eu notei nesses dois países. E a última diferença cultural. Que eu vi. Entre os dois países. É a culinária brasileira. Para com a culinária moçambicana. Embora que tipo. Algumas das coisas que a gente tem. Aqui em Moçambique. Por causa da escravatura e tudo mais. Algumas culinárias. Foram exportadas para o Brasil. E tanto como alguma culinária brasileira. Alguns alimentos brasileiros. Foram exportados. Para cá. Então. No Brasil. Tem muita. 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 Muita culinária. Diferente daqui. De Moçambique. Temos um exemplo específico. Que é a feijoada brasileira. Acredito que a feijoada brasileira. É diferente. De qualquer lugar. No mundo. Aí no Brasil. É mais comum. A feijoada brasileira. Ter quase todo tipo. Por a feijoada. E colocar. Fazer o feijão. E colocar um monte de coisas. Em relação a Moçambique. No Moçambique pode ser comum. Só simplesmente. Cozer o feijão. Guizar o feijão. E não colocar nenhuma carne. Nenhum tipo de carne. E simplesmente. Consumir. Desse jeito aí. Então a culinária brasileira. Para colocar. A culinária moçambicana. É muito. Muito diferente. Embora que tenhamos. Algumas coisas diferentes. Que a gente tem. Temos a badia. A badia. Aí no Brasil. Chamam de. A carajé na Bahia. Então. É uma semelhança enorme. Que a gente. Tem um bolo. Esse badia é bolo de feijão. É aquele bolo de feijão. Que frita e tudo mais. Mas. Temos muita diferença. Na culinária. Assim. Temos pratos. Tipos moçambicanos. Temos por exemplo. A matapa. A matapa. É. 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 É um prato feito. Da folha da mandioca. Né. Temos a chiguinha. Que é feito. Da própria mandioca. Tá vendo. Então. Tem uma diferença. Enorme. Desses dois países. Isso. Acaba diferenciando. Acaba dando a cara. De. Desses dois países. Você pensa numa matapa. Eu penso. Eu penso em Moçambique. Quando você comer uma matapa. Eu vou para Moçambique. Né. Quero comer aquela. Aquele frango. Azambesiana. É. A gente tem uma província. Aqui em Moçambique. De nome zambese. Aqui tem um frango. Frango. Azambesiana. Mano. Um dos melhores frangos. Feito aqui em Moçambique. Tá vendo. Então. Isso é muito, 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 muito giro. E com tudo isso. Com o intuito desse vídeo. É dizer que. Os dois países. São dois países diferentes. Embora que. Dos tempos para cá. O Moçambique. Tem. Consumido bastante. Da cultura. Brasileira. Mas sim. Os dois países. São ricos. Riquissimamente. São ricos. Em cultura. História. E tudo mais. E. Tá aí. Para sendo explorado. Então. Esse foi basicamente o vídeo. Aí. Mostrei algumas diferenças culturais. Que a gente tem. Do Brasil para Moçambique. E se você tiver alguma diferença. Que você acha que essa é uma diferença. É um bike enorme. Entre os dois países. Deixa aqui nos comentários. Os comentários aqui. A aba dos comentários. Está aberto. Deixa o like aí. Se quiser me apoiar. Mano. Se simplesmente deixar o like. E partilhar o vídeo. Com um amigo seu. Que tem o interesse. Em conhecer um pouco. Da cultura moçambicana. E teu amigo. Tem o interesse. Em conhecer da cultura brasileira. Deixa aqui nos comentários. Aqui mano. Tamo junto. Tamo. Tamo junto. Deixa o like aí. Se quiser me seguir no Instagram. É isso aí. É nóis. Até a próxima. Tchau. Tchau.